A indústria de sorvete SISLUP, instalada em Caicó há mais de 20 anos, desenvolveu uma programação nesta terça-feira, dia 23, em Caicó, alusiva ao Dia Nacional do Sorvete. Além de escolas e outras instituições, a programação aconteceu em clima de festa e invadiu com alegria o mercado público de Caicó, deixando todo mundo animado e doce, assim como o sorvete. Dentro do carro estava a surpresa maior, os atores Jonas Linhares e Missinha, incorporados nos personagens Sluppito e Sluppita, criados na campanha de 20 anos da marca, acompanharam os músicos. Cleide Nogueira, sócia proprietária da Slupp, falou à TV União sobre essa programação do Dia Nacional do Sorvete. Bom, para se demorar o Dia Nacional do Sorvete, é uma programação muito fina em vários pontos da cidade. Começamos às 7 horas da manhã com a PAI, que foi maravilhoso. Depois estivemos no Abrigo Dispensário, na Escola Alta de Sousa, lá na Barra Nova. Estamos passando hoje, nesse momento, no mercado municipal. Daqui a pouco estaremos no banco, à tarde teremos outras visitações em outras instituições, em outros pontos da cidade. E a gente está muito feliz hoje, porque hoje é o Dia Nacional do Sorvete. É com muita alegria que a gente comemora esse dia, porque a Sluppi produz, é uma marca 100% caicoense, produz os seus produtos com muita responsabilidade. Estamos gerando emprego para a nossa cidade. Nós temos 68 famílias que fazem parte dessa história da Sluppi. E sorvete, nada melhor do que sorvete, para comemorar o Dia do Sorvete. Por isso que a gente está com muita alegria. Sorvete melhora o humor, deixa as pessoas mais felizes. Juntos, a gente está passando, a gente percebe isso. A alegria, né? Os olhos brilham das crianças, das pessoas que recebem o produto da marca Sluppi. Então é isso. A gente está muito feliz em poder, hoje, estar trocando com o nosso consumidor, com você, telespectador, esse dia, essa energia para comemorar o Dia Nacional do Sorvete. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.